Música Olá, muito bom dia a você, meu amigo, você a minha amiga. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Quero mandar um abraço especial, cidades vizinhas que acompanham o nosso programa. Alô, meus amigos de Soletama, Rio Bananal, alô, Aracruz, região metropolitana aqui do município e também nosso povo do interior. Obrigado aí, sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar aquele alô especial para você que está completando idade nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Hoje tem solidariedade e hoje nós vamos atender a Dona Maria da Ajuda. A Dona Maria, ela mora no bairro Planalto e tem passado assim por um momento bem difícil na vida dela. Renato, eu estou com praticamente nove meses de gravidez e tudo que eu tinha na minha casa eu vendi para poder pagar o aluguel e para comer. E hoje ela não tem nada. Hoje, além de não ter fralda, que já está perto de ganhar bebê, inclusive quero agradecer, nós já ganhamos aqui quatro pacotes de fralda, já apareceu roupinha de bebê, que inclusive nós mostramos aqui no programa. As pessoas estão ajudando. Nós precisamos de alimentos, precisamos de colchão, cama, tudo que você tem. Ah, eu tenho um móvel aqui, Renato. Olha, eu tenho aqui um armário. O que você puder. Entre em contato e participe do programa no quadro Solidariedade. Falando ainda de solidariedade, daqui a pouquinho vou bater um papo com o bergamin de uma grande campanha que a maçonaria aqui do município está fazendo no programa Maçonaria Solidária. É uma grande programação que vai ser feita no dia 2 agora. Aliás, essa programação está acontecendo durante toda a semana. Atenção, supermercados de linhares. Você vai no supermercado, existe uma equipe lá que está recolhendo esse material para poder ajudar as pessoas. Renato, de que forma? Alimentos, roupas, principalmente agasalho devido ao frio. Cobertor, coberta, lençol. O que você tiver. Se você puder nos ajudar, vai ser muito importante. E no dia 2, uma grande ação em todo o município de linhares, arrecadando material em todas as casas. Atenção você que nos dá audiência. O pessoal vai passar aí na sua casa, todo mundo com o crachazinho, com o emblema da campanha, se identificando. E você vai poder ajudar. Tá bom? Olha, o nosso zap está liberado, 996-920202. Renatão, eu quero participar do programa, quero mandar alô. Vai mandando o seu zap aí, manda a sua foto. Eu quero mandar um abraço especial para o Pontal do Ouro. Hoje pela manhã estive lá, fui muito bem recebido. Alô, Márcio, os meninos aí do Pontal do Ouro, o seu João, todo o pessoal. Tá, obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho. Aniversário antifamoso, quem está completando a idade nova hoje? Elza Soares, completando 79 anos, tá aí na tela. Olha aí a Elza Soares, né, completando a idade nova, cantora, muito conhecida no Brasil inteiro. Também o Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho tá vivo ainda, bicho? O que é isso? 69 anos, músico uruguai, brasileiro, né? Ele é meio que, tem aquele sotaque assim, uruguai. Também o Mauro Naves, 57 anos, jornalista da TV Globo. Tá aí na tela o Mauro Naves, que também é uma fera. Ou o Kleber Lucas, cantor e compositor gospel. Grande Kleber Lucas, completando 48 anos hoje. Parabéns, felicidades. Pessoal de casa, você que tá aí acompanhando o nosso programa, a Maria Sampaio da Rocha, 58 anos, bairro Nova Esperança. Alô, Maria, um super beijo pra você e pra todos aí do bairro. Também a Sônia da Silva Melo, 45 anos, do querido bairro Aviso. E o Patrick Fornaciari, 20 anos, do bairro Interlagos. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria pra todos vocês aí. Tá bom? Aniversário antes do Facebook? Vamos lá. Marcelene Ribeiro. Olha a Marcelene aí na tela. Tá completando a idade nova e interage conosco pelo Face. Também a Mari Ramos. Alô, Mari. A Renata Ferreira. Tá aí na tela, olha que óculos bacana, coisa e tal, cheio de esparampampã. A Daniela Marquiori. Alô, Daniele. Também, deixa eu ver aqui. O Charleston Nogueira, tá lá de óculos. Também a Gleice, Gleice Ramilo. Tá aí, completando a idade nova. A Rosana Brito. A Fernanda Passos. Alô, Fernandinha. Um ótimo dia pra você, parabéns. Nisse Santos, Delci Ferreira, Gisele Vitória e também a Camila de Oliveira. Um abraço muito especial pra todos vocês que hoje estão completando. Idade nova, de muita vida, de muita paz. É o que todos nós aqui da TV sim desejamos de coração. Documentos encontrados. Olha, a gente costuma anunciar aqui os documentos que estão conosco. E aí, se você conhece a pessoa, dá um toque lá, tá? Olha, lá no programa do Renato, na TV sim. O Wesley, do Nascimento Lírio. Olha aí na tela. Você que conhece o Wesley, dá um toque nele. Os documentos estão aqui na emissora, pode apanhar em horário comercial, sempre de 8 da manhã, 5 da tarde. Também o Vanderlei Rodrigues, RG Identidade. Tá aí o Vanderlei, tá? Você pode dar um toquezinho no Vanderlei pra ele apanhar aqui na emissora. Traz pra mim, traz pra mim aqui. Eu quero mostrar. Aqui, ó. A gente mata a cobra e mostra o pau. Wesley, do Nascimento Lírio. Tá aqui o RG dele, o RG do Wesley. E também o Vanderlei Rodrigues. Tá aqui o RG do Vanderlei. Então, pessoal, vocês podem nos ajudar a fazer aqui o programa. Tá bom? Agora, falando em ajudar, vamos ajudar, vamos cooperar com a administração pública quando a gente fala de entulhos, né? Você de casa pode ajudar. É só você seguir o cronograma e colocar o entulho na data certa pra que a prefeitura possa recolher. Ah, o recolhimento é hoje? Colocou hoje, a prefeitura recolhe. Não fica aquele lixo na rua, não fica... a cidade fica limpinha, fica legal. Hoje, quinta-feira, atenção, coloca na tela Bebedouro e Rio Quartel. Nesta quinta. Nesta sexta-feira, Centro, Nova Esperança, Movelá e Fonte Grande. Nesta sexta-feira, Centro, Nova Esperança, Movelá e Fonte Grande. Você pode colocar um entulho agora, que ele vai ser recolhido também nesta sexta-feira. Vamos então para os eventos? Tem um monte de coisa acontecendo. Aliás, no dia 2 agora, sabadão, todo mundo, atenção, pessoal, fica atento aí nas suas casas, que o pessoal da maçonaria solidária vão estar passando nas ruas recolhendo alimentos, alimentos, donativos de toda espécie, mas principalmente agasalho. É importante que você tenha para ajudar aí. Agasalho, cobertores, enfim, você pode ajudar. Quinta da Faculdade, reinauguração do Botequim República, com o Alain e Samuel. Os caras estão aí na tela, você não pode perder. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, festa da comunidade de São João Batista, bairro Linhares 5, até o dia 24 de junho. Esse final de semana é o último dia de programação, com movimentação de barracas, pescaria, quadrilha, danças e muito mais. Noite Retro, no Garage & Pub, com o melhor do rock internacional dos anos 60, 70, 80. Banda Rock 80 e Johnny e Banda, vai ser no dia 25, a partir das 21h30. Todo mundo convidado? Deixa eu falar aqui, olha, primeiro arraiar do Antônio Silva, vai ser no recanto do Antônio Silva, antigo Texas Club, no Gravatar, no dia 25 agora, sabadão. Banda Balanço do Forró e ainda banda Forró Jeito Novo. Primeira cavalgada da colheita em São Sebastião de Terra Alta, dias 2 e 3, com entrada franca, está aí na tela. E também o primeiro passeio da Reserva Natural Vale em Soretama, vai ser no dia 10, com um monte de coisa bem bacana. Vai ter piquenique, trilhas ecológicas, vai ter muita animação, muita música e alegria. Ok? Os nossos eventos, e eu quero chamar sua atenção, porque daqui a pouquinho, no nosso programa, nós temos o quadro Solidariedade. Mas antes, eu quero mandar um alô bem bacana para uma garota, o nome dela é Lorena. Ela acompanha sempre o nosso programa, ela mora no Guace e nós estivemos na casa dela. Preste atenção. Pessoal de casa, eu estou fazendo a visita aqui a uma pessoa muito especial. Aliás, a coisa mais bacana é a gente sentir o amor das pessoas, aquele amor assim, de graça. Sabe aquele amor que a pessoa gosta de você? Aquele sentimento que a pessoa tem um carinho por você, sem você ter feito nada por ela, sem ter acontecido nada em relação a isso? É a Lorena, essa gatona aqui. Eu vim aqui na casa da Lorena hoje, porque a Lorena, ela acompanha sempre o nosso programa de TV. E aí, Lorena, ó, você vai aparecer na televisão hoje, tá bom? O tio vai colocar lá, para você aparecer. O cabelo está aqui, bonitão. E eu quero mandar um abraço especial para todos os nossos amigos aqui do Guace. Eu estou fazendo uma visita bem bacana aqui, surpresa, para a Lorena. Tá bom? Deixa o tio dar um beijo bem gostoso em você. Tá, beijo aqui. Tá cabeludo. Gente, pessoal de casa, não tem... Olha o cachorro aí, ó. Como é que é o nome desse cachorro? É, como é? Beethoven? Beethoven. Ah, Beethoven, bagunceiro, companheiro da Lorena. Gente, você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, hoje nós estamos fazendo uma visita aqui no Guace para a nossa amiguinha Lorena, que é uma pessoa muito especial, que a gente tem um carinho. Ela participa do programa, manda foto, tá? Ela não fala, mas entende tudo que a gente fala. Ok? Hoje, no quadro, Eu na TV, Lorena, aqui do Guace, participando do nosso programa. E hoje nós vamos ter Eu na TV em dose dupla, porque daqui a pouquinho tem um Tiagão lá do Canto Grande, que participou do programa também. Renatão, acompanha sempre o programa, minha esposa, meu filho Tiaguinho. Enfim, daqui a pouquinho você acompanha já já no segundo bloco aqui no programa. Eu quero mandar um beijo bem gostoso, interagindo com... Eu estava conversando aqui com os nossos entrevistados, que daqui a pouquinho vão estar participando do programa, o Rafael Bergamin, falando sobre interagir, né? A proposta aqui da nossa emissora é interagir com a comunidade, mostrar a cara de Linhares, é se envolver aqui com a nossa cidade e com as cidades vizinhas, é claro, né? A gente interage com Soretama, com Rio Bananal, município de Aracruz. O pessoal participa muito aqui no programa. Mas eu quero mandar um abraço muito especial para todas as pessoas que interagem pelo nosso WhatsApp. A Emily, lá do bairro Nova Esperança, está completando três aninhos hoje. Coloca na tela. Olha que coisa mais gostosa. Alô, Emily, um beijo gostoso. Está fazendo três anos hoje, um monte de beijo. Traz para mim aqui, traz para mim. Um monte de beijo bem gostoso do tio para você, tá bom? Tem mais. O Joab e a Alessandra, lá do bairro Planalto. Olha lá, que bacana, que legal. Brigadão pela audiência e pelo carinho. E também o Alan e a Nayara, lá da Bagueira. Galera da Bagueira participando do nosso programa. Pessoal do interior, 996-920-202. Está ali na tela. Você vai mandando as fotos aqui. Eu vou mandar alô para todo mundo aqui no nosso programa. Tá bom? Hoje no quadro Solidariedade, Maria dá ajuda. A Maria está grávida de nove meses e ela precisa muito da nossa solidariedade. Renatão, de que forma eu posso ajudar? Você pode ajudar com alimentos, você pode ajudar com roupinha de bebê, com fralda. E principalmente, tudo que ela tinha em casa, ela teve que vender. Ah, eu tenho uma geladeira. Eu posso doar essa geladeira? É claro. Aliás, você deve, se você puder. Participe aqui do nosso programa no quadro Solidariedade. Hoje com a Maria da Ajuda. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Solidariedade. Aliás, essa semana nós estamos ajudando a Maria da Ajuda. Aqui atrás fica a casa dela. Inclusive, eu quero agradecer a dona Domingas, que assim, tem sido muito bacana. Tem sido bacana aqui com a Maria, que ajudou. Deixou ela ficar na casa aqui. Só que ela precisa de um monte de coisa, né, Maria? É verdade. Tá de quantos meses, Maria? Oito. Oito meses, tá de barriguinha e precisa principalmente de fralda e também essas coisas de criança. Você tem aquelas banheiras? Não tem. Não. Não tem, não tem banheira, né? Sabonetinha, essas coisas de criança? Não. Não tem, não tem nada. Então, ela tá de oito meses, precisa de ajuda. Mas, Renatão, de que forma eu posso ajudar? Roupa de cama, roupa, né? Roupa de um modo geral. Também colchão, né? Isso, Maria? É, o que for de imóveis usados, velho, que puder me ajudar, eu agradeço muito. Tudo. O que, você não tem nada em casa, então? Não, porque eu tive que vender geladeira, sofá, tudo pra não poder pagar o meu aluguel, pra eu não ficar na rua. E você vendeu tudo? Tudo. Então, gente, olha, Renata, eu tenho aqui uma cama, quero ajudar, vou doar. Eu tenho aqui colchão, vou ajudar, vou doar. Cesta de alimentos. Ah, eu tenho uma cesta, quero ajudar com uma cesta de alimentos. Quero ajudar com alimentos. Da forma que você quiser. Reúne aí todo mundo, tá? A Maria, ela já tem o nome da ajuda, só que a Maria aqui, ela precisa da ajuda. Né, Maria? Tá de barriguinha. Então, quem puder nos ajudar, gente, vamos participar. É importante. Ela mora aqui no bairro Planalto e precisa muito da nossa solidariedade. Tá bom? Hoje, no quadro Solidariedade, Maria, a Maria da Ajuda, que não é a Maria da Ajuda. Maria que precisa de sua ajuda. Eu, inclusive, já estou aqui com o meu amigo José Luiz. José Luiz, camisa nova, hein, Zé? Tá gastando, hein, bicho? Podem observar, só o... A marca. A marca, né? A marca que é diferente. Tá certo. Meu amigo José Luiz com os classificados. Zé, você me dá um segundinho? Vamos lá. Então, vamos lá. A dona Doralice, ela mora no bairro Aviso. Renato, assista o seu programa todos os dias. Ô, dona Doralice, um beijo bem gostoso para a senhora aí e para todos os meus queridos amigos do bairro Aviso. Aliás, traz para nós aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Aviso, por tudo que vocês significam para mim, né? Meu programa na rádio, aqui na televisão. Muito obrigado, muito agradecido. Zé, vamos fazer negócio? Vamos lá, então. Sobe aí. Nós começamos com uma casa no condomínio Vila Isabel. Já dá para mostrar aqui, ó. Opa! Isso aí. Essa casa, Renato, é no segundo pavimento, condomínio Vila Isabel, tem três, quatro salas, cozinha, banheiro, garagem. O que é isso? A garagem está aí, ó. Só não abriu a garagem, né? Uma casa legal. Legal, legal. Agora, agora... E tem área de serviço também, mas é pena que só tem essa imagem aí. Só tem essa foto? Isso aí. Só mandaram uma foto? Só essa. O Zezinho está avisando que só tem essa foto. Ah, está pobre essa... Pode mandar mais, né? Não tem problema, tá? Tinha que mandar mais coisas. O valor dessa casa está na tela? Está aqui, ó. 160 mil. 160 mil reais. Anote o telefone aí. É o preço? É show, viu, Zezinho? O preço está legal. Você olha assim a casa, a casa é legal. Não tem detalhes de dentro da casa. Tem que enriquecer um pouquinho mais os detalhes aí, viu, gente? Um pouco mais de imagens e tal, mas, sinceramente, o preço está bom, né? Pode mandar que a gente faz, né, Zezinho? Não tem esse negócio. 9, 8, 8, 3, 6, 15, 79. Dá uma ligada lá e dá um pulo aí e vem a casa, né? Show de bola. Isso aí. Mas se quiser mandar mais imagens aqui também, não tem problema, tá? Pode mandar que eu te coloco. Isso aí. Para negócios aqui, está vendendo um carrinho auxiliar para salão de beleza. Opa. É esse carrinho aqui, ó. Aquele carrinho ali que todos os apetrechos, tudo que é caroca. Dá para todos os... Que as manicures. Usam, né? Utilizam. Fica ali dentro daquelas gavetinhas, coisa e tal. Está certo. Olha lá, Zezinho. Aqui, ó, R$180, bonitinho, hein? R$180, tá legal. Ok. R$99877-9197. Pode ligar e fazer negócio lá. R$180, eu preço está na tela aqui também, né? Está na tela. Agora, para fazer aquele exercício diário... Opa. E é uma boa opção, não é isso? Interagir. É isso aí. Arrumar até namorado, Zezinho. Você está ali caminhando, está ali andando de bicicleta, encontra... Conhece alguém e tal, né? O que é isso? Verdade, verdade, verdade. Aquela bike ali. Essa bike está inteira, Zezinho. O camelo que o pessoal fala, né? Camelinho R$170, esse camelo. É um camelo, tá? É um camelo. Dezoito marchas. Dezoito marchas. Dezoito marchas, essa bike. Show de bola. Bonitinha, R$170. R$170. Isso aí, dá uma chorada lá e tal, né? R$99573-6897. R$99573-6897. Maravilha. Esse camelinho aqui. Agora, está querendo trabalhar, de repente montar um negocinho, né? Uma oportunidade para trabalhar esse carrinho de água de coco. Dá para negociar, tá? Aça inoxidável, cheio de esparampampã. Está inteirinho também, né? É uma coisa assim que oferece... Olha lá. A pessoa que vai comprar, José Luiz, o produto, ele vê que o negócio é tudo limpinho. Exatamente. De inox, é legal, né? Olha só. Ficou bonito aí, né? Vamos voltar ainda no carrinho de água de coco? Olha só, Rato. Está bonitinho o carrinho, tá? Olha só que oportunidade. 99791-8269, telefone na tela, anota, liga para lá para negociar, tá? Show de bola. E vamos fechar, agora sim, com esse Uno aqui, ó. Esse Uno é um Uno 99 completo para vender ou para trocar por moto. Prata. Ah, tem... faz negócio? Faz negócio com moto. Faz negócio com moto. 99 completo, tá? Completinho. Isso aí. Está bem conservadinho. Linhas bem definidas. Show de bola. Está bonito o carrinho por dentro também. Acabamento interno está legal. Está certo. É um carro 99, né, Zé? 99, é. Mas está inteirinho, tá? Está inteirinho. Troca por moto também. 999-08-1432. Detalhe do motor do carro. Olha lá, Zé. O motorzinho, enxutinho também. Está limpinho, não tem nada de óleo. Isso aí. Show de bola. O step, tudo certinho, não é isso? Ok. José Luiz, brigadão aí. Isso aí. Mais uma edição dos Classificados. Programa de volta na segunda-feira com os Classificados. Segunda. Com o José Luiz. Zé, eu quero falar de um assunto importante. Aproveitar a sua oportunidade que você está aqui. O município de Linhares, aliás, a região norte do estado do Espírito Santo, o Brasil como um todo em algumas regiões, tem passado por um momento bem difícil de falta d'água. Eu conversava agora há pouco com o Bergaminho aqui em off. E uma comunidade bem próxima da gente aqui, o Pontal do Ouro. Pontal do Ouro. O pessoal está sofrendo por falta d'água nas torneiras, na região ali. Preste atenção. Acompanhar. Nós estamos aqui na comunidade do Pontal do Ouro. Eu estou aqui com o Márcio. Márcio é uma liderança, uma pessoa muito querida aqui na região. Márcio, a situação de vocês aqui de água está muito difícil, não é, cara? Mas está precário. O trem aqui está feio. Eu busquei ajuda com vocês para ajudar o pessoal da comunidade, porque o trem aqui está difícil. A água, que nem você viu ali na torneira, nem para beber, está tendo. E eu estou fornecendo água com o meu carro aqui. Tem hora puxando água para um, para outro, para ajudar. Para poder ajudar. Para poder ajudar. Porque o trem está difícil. Agora, o problema aqui da região, o poço está acabando a água? O poço está secando. Está secando. Não dá conta da comunidade. Então, atenção pessoal do SAI. Inclusive, eu quero agradecer a Andressa. Na terça-feira, a gente procurou a Andressa, pediu ajuda. Ela falou assim, Renato, nós vamos mandar a equipe lá para resolver o problema. Mas o problema aqui é um pouco mais sério. Aliás, a água tem sido um problema em toda a região. Mas nós temos que olhar com carinho pelo nosso povo aqui do Pontal do Ouro. O pessoal está todo mundo, a comunidade está sem água. O pessoal está sofrendo muito. Não tem água. O poço está secando. Aí não consegue captar água. Quem tem criança está enrolado dentro de casa, rapaz. Está difícil. Não tem água para dar banho em criança? Não tem água para cozinhar? Para cozinhar, não tem água para nada. O trem está totalmente difícil aqui. Então, nós queremos pedir uma providência. Atenção ao Pontal do Ouro. Quem está nos acompanhando, quem está curtindo aqui o nosso programa. Gente, a região aqui, o pessoal tem sofrido muito. Eu estou com mais uma pessoa aqui. Qual o nome da senhora? Rosa Faquete. Tudo bom com a senhora, dona Rosa? Tudo bem. Não estou muito bem, não. Porque o Marcio me conhece. Meu marido está de cama, já tem quase mais de um mês, dois meses que está operado. E a doença dele é grave. E eu uso o banheiro lá dentro de casa. A gente precisa estar subindo da escada para carregar água, para estar dando descarga naquele vaso. Tem que carregar água. E a senhora, na idade que a senhora está, aquela luta. E eu já estou com 76 anos. Aparentemente que tem a filha dele aí, mas só que dia 2 ela vai embora, né? Olha, gente. E a gente se vê sozinha. Então, a luta sem água. Gente, olha, mais um exemplo. E aqui na beira ainda é bom. Porque aqui na beira... Ainda chega um pouco de água. A água vem. Mas agora lá onde mora a mãe dele, os vizinhos lá para cima, está mais difícil. Quanto mais longe, mais difícil é. É mais difícil. Então, gente, olha, nós estamos aqui solicitando ao SAAI, tá? Para que possa resolver o problema. Mas num prazo curto. Porque se a gente não tiver essa resposta, com certeza o povo que vai sofrer muito ainda. Aliás, o pessoal está sofrendo já, tá? Tem muita coisa. Tem muita gente que está sem água aqui. Está vendo essas casaiadas aí? Foi tudo feito com essa água, né, Márcio? Tudo feito com essa água. Tudo com essa água. Sem água. Então ficou difícil. Eu tenho uma casa lá que não está fazendo. E agora a situação está complicada. Atenção, pessoal de SAAI. Vamos ajudar nosso povo aqui do Pontal do Ouro. Eu quero falar para você que está aí acompanhando o nosso programa, de qualquer comunidade que às vezes precisa dar voz, né, precisa dar voz para chegar ao poder público, pode solicitar, pode pedir a nossa ajuda. Aliás, o nosso programa, nós estaremos no ar até a próxima quinta-feira. A partir da quinta-feira eu já não posso estar apresentando nem o programa de rádio, nem o programa de TV, eu tenho que me desligar aqui da emissora, porque a lei eleitoral diz que quem é pré-candidato, né, não pode estar no ar. Então, nesta quinta-feira é o último dia do nosso programa, tá? Eu vou retornar depois das eleições. Mas até lá a gente está à disposição, o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo para poder ajudar. Tá bom? Eu quero mandar um alô, quero mandar um alô para a galera que está interagindo conosco aí, aquele alô especial, pessoal do Zap pelo 996-920-0202. A Regiane, lá do bairro Olaria. Renatão, fiz aniversário ontem, manda alô para mim aí. Ô, Regi, um super beijo para você. Parabéns, senhoras cidades. A Lorena do Glace, a Lorena que eu tive lá fazendo a matéria. A Lorena é uma menina especial e ela é muito fera. Tá aí, ó, na tela. A Geisa Borges, do bairro Shell. Alô, Geisa. Show, né? Bacana, legal. Também a Marta e Caburé, lá no Espeitinho da Marta. Meu amigo Caburé, lá do bairro Novo Horizonte. Grande Caburé. Também a Nayara, Raíssa, Bruna e Ingrid. Escola Regina Banhos Paixão. Pessoal da Escola Regina Banhos aí. A Eloá, do bairro Shell. Olha só que coisa mais gostosa. Beijo para você, Eloá. Também o Seu Val e a Dona Júlia, lá na Bagueira. Meus amigos da Bagueira, lá do interior, acompanhando o programa. Grande abraço. A Dainara, do bairro Interlagos. Olha só, que bacana essa foto. Show. O Douglas, a Mônica, o Igor, pessoal da oficina do Tio Bueno, lá no bairro Planalto. Ei, Tio Bueno. Depois eu mando a conta aí do comercial, hein? A Mari Jara, do bairro Interlagos. Alô, Mari Jara. Olha que gatona. Que isso. Também a Patrícia, do bairro Shell. Alô, Paty. A Amanda, do bairro Interlagos. Meus amigos do Interlagos estão invadindo aqui o nosso programa. Karen de Freitas, do bairro Nova Esperança. Olha a Karen aí. Que foto bacana. A Rose, do Niari 5. Alô, Rose. Olha que foto. Legal, né? E também o Valmir Brisson e a Maria Luísa, lá do interior. Lá no Guace, nós estivemos visitando. E tirei aquela foto bem bacana com esse casal super legal do Guace. Um abraço especial. Deus que abençoe essa família maravilhosa aí. Tá bom? Obrigado pela audiência. Olha, no quadro Eu na TV, meu amigo Tiago, lá no Canto Grande, eu estive visitando uma família muito simples, mas um pessoal muito querido. Depois ali do Farias, a dona, inclusive a dona Didi, ela precisa de nossa ajuda. Ela tem dois filhos que têm problemas mentais. Um deles é muito, um rapazinho muito bonzinho. O outro é agressivo. Esse que estava agressivo estava internado. A instituição, ela fechou. E aí mandaram ele de volta. Então ela precisa de ajuda. Renato, por favor, me ajuda. Inclusive a gente está pensando em procurar até o Ministério Público para fazer uma solicitação, porque ele é agressivo e pode machucar a dona Didi. Mas aí o Tiagão estava lá e eu fiz uma gravação com ele. Preste atenção. E hoje no quadro Eu na TV, um amigo muito especial aqui do Farias, aqui da região do Canto Grande, meu amigo Tiagão. Tudo bom, Tiagão? Beleza, vô, ele é. Tranquilo. O Tiago, o Tiago é um cara muito trabalhador, né? Ele trabalha na roça e tal, não sei o quê. Como é que é o nome da sua esposa, Tiagão? Lucineia. Lucineia. Um abraço muito especial para Lucineia. E os meninos? Tiaguin só. Só o Tiaguin? Só o Tiaguin. Só o Tiaguin. Está economizando. No filho, Tiago. Só um só. Menino não está fácil, não. Está dando muito trabalho. Não é mole, não. Muito trabalho. Pessoal de casa, hoje eu quero fazer uma homenagem para o Tiago, que o Tiago é um grande amigo de muito tempo já. Acompanha a Rádio Cultura sempre. E assim, Tiagão, eu só queria mandar um abraço especial para você, para a sua família. Eu queria que você mandasse alô para todos os seus amigos aqui do Farias, dessa região aqui, para quem você quiser. Pode ficar à vontade. Não, assim, eu queria mandar um alô para todo o pessoal da região aqui, esses vaqueiros meus, que me ajudam aí, esse pessoal que eu ajudo, dona das fazendas, que puxou o Pedro aqui, para o Dona Didi, a Laide, a nossa vizinha ali. Alô, Laide. Um abraço para você aí. E para todos os meus amigos do Farias. A gente tem audiência muito grande na região do Farias. Um abraço para todos vocês. Ô, Thiagão, brigadão, hein? Não, de nada, cara. Eu que te agradeço, assim, a sua oportunidade, Renato, assim, para o seu trabalho, assim, por você, assim, que vim aqui, ver isso, assim, que esse pessoal, assim, que está precisando aqui, cara, assim, ajudando o seu Pedro, assim, a Dona Didi, que tem dois filhos, assim, deficientes, entendeu, cara? Que precisa, assim, de ajuda. Eu que te agradeço, assim, o seu trabalho, assim, a oportunidade de você ter vindo aqui. Tá bom, cara? Maravilha. Nosso amigo Thiago, participando do nosso programa, no quadro Eu na TV, nós vamos fazer o Solidariedade para ajudar a Dona Didi e o seu Pedro, que são pessoas simples e humildes, que precisam tudo, assim, do nosso carinho, da nossa solidariedade. E você de casa pode ajudar. Legal, legal. Um abraço especial para o Thiagão aí, Dona Didi, todo o pessoal bacana aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre... Eu estou com uma gripe aqui, gente, que não está fácil, não. Ela não sara. Maçonaria Solidária. Você vai doar agasalho, alimentos e tal. É uma grande caminhada que vai acontecer no dia 2 de julho, arrecadando por todo o município. Está aqui na tela. Eu quero parabenizar o pessoal da maçonaria pela iniciativa. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Bergamin, com o Rafael Armani, para falar um pouquinho sobre isso aqui. Daqui a pouquinho no terceiro bloco. De volta aqui no Sim Comunidade, quero apresentar os meninos aqui. O Rafael Armani, que está aqui conosco, o Bergamin. Eles são da maçonaria. E a maçonaria aqui do município de Linhares... Aliás, apresenta um pouco como é que funciona esse negócio da maçonaria, que a gente fala assim, da maçonaria. Mas tem as... Como é que chama? Tem as... Primeiro bom dia, Renato. Obrigado pelo espaço. Opa, bom dia. A maçonaria, ela se divide em lojas, né? Lojas. Lojas maçônicas, né? Como se fossem empresas, mas o objetivo é o mesmo, né? Muda o seu CNPJ, a quantidade de membros. Cada município pode variar no tamanho do município, pode ter mais lojas ou menos lojas. Ou menos lojas, enfim. Mas o objetivo sempre é o mesmo. O objetivo é o mesmo. É fazer o bem, é fazer solidariedade, ajudar o próximo. Maravilha. Esse é o Rafael. E aqui do nosso lado tem o Bergamin. Bergamin, bom dia. Prazer estar recebendo vocês aqui. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui conosco. Prazer é nosso, Renato. A gente está participando, agora tendo toda a rede em si nos apoiando nessa grande campanha que estamos realizando em Linhares e que vai, vamos fazer uma grande caminhada na rua a partir do dia 2 às 8 horas da manhã. Aliás, o Bergamin, ele falou da campanha. Realmente existe uma campanha que já está no ar, tá? E essa campanha vai culminar no dia 2 com um grande evento pra atender aí a vários bairros onde o pessoal da maçonaria e você de casa, você de casa, você pode participar. Aliás, deve, né, ô Bergamin? Você de casa pode ajudar, pode participar, não só contribuindo, mas caminhando, né, ô Rafael? Deixa eu falar um pouquinho com o Rafael aqui agora. Rafael, como é que vai funcionar essa logística? Fala um pouquinho pra gente. Está aqui o panfletinho? É isso aí, Renato. A campanha já está acontecendo, né, nós colocamos como ponto de coleta o São Rafael Materiais para a construção no centro da cidade, em frente à Ronda Chore, um lugar de fácil acesso, fácil estacionamento. Qualquer pessoa que estiver indo para o centro pode levar sua doação. Uma cesta básica, um alimento, um agasalho, vai ser muito bem recebido. E temos a ação principal, Renato, que é no dia 2 de julho, né, que vai estar saindo da pracinha do bairro Conceição às 8 horas da manhã. Praça do bairro da Conceição. Isso aí. Toda a ação, ela começa ali. Vai começar ali. A gente dividiu três equipes, Renato. Que legal. Então, a primeira equipe vai sair o bairro Conceição, Juparanã e Três Barras. Certo. A segunda equipe vai sair do Jardim Laguna, Lagoa do Meio, José Rodrigues Maciel e BNH. Certo. E a terceira equipe, creio que vai ter que ser a maior, que vai fazer o bairro Interlagos e fechando ali pela Ponte Nova, terminando no bairro Shell. O Interlagão aí, que tem 30 mil habitantes, é uma cidade, né? É uma cidade dentro de outra cidade. É isso aí. É uma maravilha. Aliás, um abraço muito especial a todos vocês aí do bairro Interlagos que nos dão audiência. Eu quero primeiro, assim, agradecer a presença de vocês aqui na emissora, dizer que nós estamos à disposição, pode me passar aqui, eu tenho... Nós estamos à disposição de qualquer tipo de demanda que a gente possa estar ajudando nesse sentido, porque é importante que as emissoras de televisão, de rádio, a Rede Sim faz esse papel. Aliás, o nosso programa foi criado para isso, para estar próximo da comunidade, trazer até a comunidade todas as informações e detalhes de tudo que acontece no município e, ao mesmo tempo, fazer esse elo de ligação em quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Aliás, nós recebemos agora aqui, olha, tem uma pessoa que vai ajudar um fogão, ela vai doar um fogão para aquela moça que teve que vender tudo na casa dela, um fogão e também dois pacotes de fralda geriátrica. Foi a Solange, do bairro Interlagos. Alô, Solange, muito obrigado, muito agradecido. A gente vai estar passando essas informações também para a nossa amiguinha Maria da Ajuda. Gente, eu quero agradecer a vocês. Vocês gostariam de falar alguma coisa que seria importante, Rafael? Renato, acho que nós que agradecemos a você, primeiro, por ceder esse espaço aqui no seu programa, pela força que você sempre dá a essas ações de solidariedade. Agradecer a Rede Sim pelo espaço na TV, na rádio, que tem nos dado para divulgar a nossa campanha. Maravilha. A gente sabe da grande audiência que vocês têm. E só convidar, convidar toda a equipe Sim para estar lá presente com a gente no dia 2 de julho e convidar todas as pessoas, todos os seus telespectadores. Quem quiser ir lá, fazer um trabalho voluntário, pode chegar lá, de preferência com uma camiseta branca. Pode chegar lá, se identificar com a gente. Olha, eu sou voluntário, quero participar, quero ajudar. A gente vai colar um adesivo da campanha e vai com a gente para a caminhada, vai ajudar, vai fazer um trabalho solidário. Tenho certeza que todos vão gostar. É sempre bom ajudar, né, Renato? Maravilha. Bergamin, brigadão. Nós é que temos que agradecer, Renato, esse espaço muito, muito importante para nós. E eu quero fazer aqui um registro que é quem compõe essa equipe que está organizando, que é a Loja Maçônica Fraternidade Universal, a Vigilância e Progresso, que o Rafael é presidente, o Departamento Feminino, que é nosso, que é muito ativo, e temos também as ordens para a Maçônica, Demolês, Arco-Íris. E nós temos muitas outras instituições que estão engajadas conosco neste evento, que nesse momento não dá para citar todas. Mas nós gostamos de dizer também das instituições que receberão isso. Temos CLAM, tem Asilo dos Velhos, aqui não vamos citar todas. E outras pessoas, como no seu programa você bem diz, outras pessoas que necessitam também, vocês estão sempre ajudando e é esse o nosso papel, detectar onde realmente existe a necessidade e chegar esse produto da campanha até as pessoas mais necessitadas. Gente, olha, é importante dizer, só para a gente fechar, é importante dizer o seguinte, dia 2 é quando vai culminar a campanha, mas a campanha está no ar, a campanha está recebendo ações na São Rafael, material de construção ali no centro da cidade, existem vários voluntários nos supermercados aqui do município, então você pode ajudar, aliás, você deve ajudar. Meninos, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês estar aqui conosco hoje, você de casa que nos dá audiência, o seu carinho, que Deus abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria, nesta sexta, de volta a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!